Querido Romã e Amigo, Está é momento para a devoção de dia. Contento com você de nossa companhia. Não está sem uma palavra de oração. Oh, bom Deus, Deus é eterno. Senhor, a boca está é grande guardador de nossa alma, é cuidador de nossa alma. Alabar e glorificar o nome agora e para sempre. Obrigado, Senhor, de maneira que você vai ouvir, Senhor, você está ouvindo a voz. O Senhor ainda tem carne, que ainda não adreta de curar. Mas o Senhor, obrigado para a sua carne, que você vai ouvir, assim que não pode buscar e treinar de curar. A família do Espírito Santo, Senhor, é a obra de luta de curar. O Senhor, nós vamos suplicar para você também, para isso, que de certa maneira, que você tem um desgosto, uma desesperação. Senhor, que você não conhece as condições espirituais, Senhor, para que você tenha um coração e convença, e promessa, de ter palavras, que você tem antes, e que você quer, para que você tenha um tempo de graça, a ave, está, e tempo de ajudança. O Senhor, que você tenha um coração, e 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 que você tenha um coração, para que você tenha um coração, para nos posar com o grande poder e seguir avançando com a grande obra de nosso agradecimento em nome de Cristo Jesus. Amém. E terá aquela ilumina com sua glória. Revelação capítulo 18, versículo 1. O que o dia não está passando vai de eternidade, ribando-nos mais cerca de essa errada e tempo de provação. Agora nos me estereza de maneira nunca antes para o Espírito Santo o outro derramar mais abundantemente ribando-nos. E nos me espera para sua influência santificadora guardar o ativado e o obrero-não. Assim que o rende-não para quem não está traha por só que não está batendo junto com Jesus e assim a digerir. E como vigilante e fiel a ormãs que nunca nos me estere de discernimento espiritual. Assim que o nosso por anúncia e peligro-não pode delantar. E para nós podes discernir e trampar e planar maligno de inimigo. Nos me estere de força espiritual assim que o nosso porcapte mas tanto que o mente humano por e tema e princípio de cristianismo. Ora Deus o Pueblo individualmente humilha na alma delante de Deus e que o renter no coração busca o Espírito Santo o que o Senhor tem que entender fora do leito humano e mesmo um testimonio que está para escrever dentro da Escritura aqui. Depois de acusar aqui me amira um outro anga fora do céu que ele tem que ter grande autoridade e terra a que da iluminar com sua glória. Revelação capítulo 18 versículo 1 E o tem cara na radiante dode e amor de Deus O tem lepna com a guarda tocar com a candela santa com a lobisa e sangra de Jesus Deus Suiú tá limpia nos de turpica Prome Juan capítulo 1 versículo 7 Esse não com a baudi e influencia do Espírito de Deus o nota fanático para o calmo determinar libera de tua loucura para o larga turco a recebi e luz de verdade que te abri aclar específico riman caminda paga atenção com antas clama para paz e seguridade Seja cuidadoso que sorte de influência para o exercício e momento na aqui Jesus está deseado de drama e donam celestial de um grande midi e riba do seu povo oração elevar diariamente rogando para o cumprimento e promessa e ninguém oração elevar de fé a perdão Cristo ascende no céu e manda cativa do cautiverio e adona donam na rende depois de Cristo sua ascensão e segundo promessa espírito descende maneira um vento contra supla violento e fortes e fortes llenando gente ricas que manda e discípulo nantabatá reuni E que contém o resultado disso aqui? Miles de almas a convertir em um dia. O Senhor nos ensinou com a nossa espera de um ângulo com o bairro fora do céu e a terra lhe ilumina com a sua glória. O Senhor nos ensinou com a nossa espera de um ângulo com o bairro fora do céu de Pentecoste. Querido ouvinte, Acorda, amanhã temos um cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus.